Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vlog. Gente, eu gosto bastante de gravar vlog, porque é o que assim, eu me sinto melhor gravando. Bom, hoje o dia vai ser um pouquinho corrido. Deixa eu passar um negócio aqui. Hoje o dia vai ser um pouquinho corrido. Eu já embalei as coisas do Mercado Livre, já imprimi minha etiqueta, já embalei, vou colocar um videozinho aí pra vocês verem. E aí, eu vou no centro hoje, vou no Correio, no Mercado Livre. Eu tenho que procurar uma tinta pra minha impressora, que ela tá pedindo mais. E só tem, aqui em Mirosol, pelo menos eu achei um lugar que vende, eu tenho que passar lá também. Tem que ir na Loja 100, tem que ir no Boticário, tem que ir na Americanas. E aí vai. Então, eu vou gravar o vídeo hoje pra vocês, pra vocês acompanharem como vai ser essa correria aí. Vamos ver se eu consigo gravar, né? Porque eu tenho vergonha ainda de entrar no lugar e ficar gravando. Mas vamos ver o que vai virar, né? Bora lá! Achei a tinta. Agora eu tô indo no Correio, depois eu mostro pra vocês a tinta que é a que usa naquela impressora. Se eu não esquecer, também eu mostro na impressora que é pra vocês darem uma olhadinha. Mas eu paguei oitenta e oitenta e quatro reais. Uma coisa assim, comprei aqui na Infonet. Eu vim aqui no Americanas pra ver se tem um livro, um livro específico, que chama O Segredo, vocês já leram? Mas não tem aqui. Só tem uns outros, vou mostrar pra vocês qual que tem aqui. Esse aqui, eu já ouvi falar na internet que ele é muito bom. Esse aqui hoje ali, esse é muito bom, pra ver quem gosta, né? A cabana, todo mundo já leu. Esse aqui também, eu tô lendo ele, mas eu tô lendo ele online. Mas o que eu queria, não tem mesmo. Não tem. Vou ver se eu compro na internet mesmo. Várias coisas aqui, tem o tecido de casa. Não faz muito tempo que abriu essa loja aqui em Mirassol, não. De cama, de banho. Panela, tem doce, tem um monte de coiseira toda aqui. Tem bastante coisa aqui. Agora eu vou lendo a Coticário, que é aqui do lado. E ver se eu acho um perfume pro meu pai ali que ele pediu. Se tiver o perfume que ele quer, beleza. Se tiver aí, fodeu. Oi, tudo bem? Gente, eu voltei na Americana só pra pegar a bala firme, tá? 5 por 10 reais. No mercado você vai comprar das 8 reais. Pra quê? 20 reais? Uma dessa? A celeira reza, 2 litros. Um pouquinho. Não, deixa eu ver. Não, deve ser pequena, né? Ah, é dessa daqui, ó. Gente, tá muito, muito quente aqui. Vocês não tem noção do calor que tá fazendo. Eu odeio calor. Odeio mesmo calor. Nossa, eu prefiro o frio mil vezes. Eu gosto do frio porque dá um ventinho, eu já vou lá, já coloco blusa, coloco meia, coloco... Nossa. Agora o calor, olha, o calor é muito complicado, viu? Eu detesto calor. Agora eu vou lá no Mercado Livre levar os produtos, né? Porque eu já fiz o correio, já fui na Americanas, já fui na loja 100. Boticário também já fui, achei o que eu queria. Só na Americanas que eu não achei o livro, né? Que eu queria comprar. Mas eu vou ver de comprar na internet mesmo ou... Não sei, vamos ver o que eu vou fazer, talvez... Não sei, talvez a gente vê outra coisa pro presente. E vamos nessa. Agora eu vou lá no Mercado Livre. Gente, a minha impressora é essa daqui. Essa bonitona aqui. Aqui, ó, tá vendo? A tinta dela tá aqui ainda. Mas ela já tá falando que precisa pôr e a cor dela também já tá saindo não da cor que eu imprimo, né? Tipo, quando eu vou imprimir ela parece outra cor. Aí os outros aqui, ó, tá todo cheio. Vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui, tá tudo cheio. Só o preto mesmo que... Que tava pedindo. Então eu comprei lá, ó, esse daqui. O biquinho dela é assim, ó. Você encaixa aqui, assim, ó. Só encaixar aqui. Que ela já faz o processo de... Derrubar a tinta, né? E quando tiver cheio aqui, ele para. Não vaza ali, nem nada. Ó, já parou. Parou de puxar já. Aí eu tiro. Põe até que bastante, hein? Pois, ó. Não dá pra entender. Aí fecha de novo. Vou ligar ela aqui e imprimir uma folha... Não, folha não. Vou fazer a limpeza do bico. Aí pra fazer a limpeza você... Vamos ver se ela já vai... Não. Você aperta e segura esse botãozinho aqui. Aí. Aí ela já vai começar a fazer a limpeza dela. Então, deixa ela quietinha aí. Como eu já fui lá no Mercado Livre... É... O que sair agora... O que sair alguma coisa agora... Mais tarde eu vou lá levar. Porque... Como eu já fui agora de manhã... Porque eu tinha umas coisas pra resolver... Então... Eu já... Já levei. Aí se tiver mais alguma coisa pra levar... Eu embalo. Até seis horas eu levo. Mas por enquanto é isso. É isso.